Mais uma vez aqui na cidade de Conceição, nessa terra maravilhosa, dessa gente acolhedora, estamos aqui na sede da Câmara Municipal, que está aqui o presidente da atual mesa diretora, que é o Fidelis de Doca. Fidelis, vamos falar um pouquinho aí sobre essa dinâmica da mesa, nós estamos presenciando aqui realmente as boas instalações do prédio da casa e de que forma você comenta, Fidelis, essa jornada de trabalho, sempre procurando dar mais condições de trabalho aos parlamentares, também aos funcionários da casa e também acolher a população, as pessoas que procuram vir assistir as sessões aqui. De que forma você comenta toda essa dinâmica? Bom dia, meu amigo, que faz parte da Imprensa, Portal Imprensa de Comunicação, é uma imensa satisfação recebê-los aqui na Câmara Municipal de Conceição e, como você mesmo já relatou, viu as ótimas condições de trabalho aqui na edificação, no prédio da Câmara Municipal, quando assumi meu primeiro mandato como presidente desta casa e vesti muito na parte estrutural. Fiz uma nova roupagem no prédio da Câmara, mudei a cor, deixei branco, foi uma cor que chamou muita atenção. Inclusive, quero até ressaltar isso aqui, hoje é um dos prédios mais bonitos de nossa cidade, mantendo a estrutura do patrimônio sem ter mudado a fachada, preservei. E dentro você já fez uma visita aqui e viu como é confortável, tanto para os vereadores funcionários como a população em si, que nós recebemos sempre diariamente, de segunda a sexta aqui, funciona de 8 às 2 da tarde. E é isso, sempre procurar o melhor para a população. Fidelis, com relação à Prefeitura, como você comenta o relacionamento entre esses dois poderes, Legislativo e Executivo, aqui em Conceição? Existe união, existe sintonia? Claro que de forma institucional. Com certeza, meu amigo. O poder Executivo e o poder Legislativo é harmônico, certo? Nós temos aqui hoje, nesta casa, a bancada de situação e duas bancadas de oposição, porém, todos no trabalho bem harmônico, todos por Conceição, pela população de Conceição, independentemente da bancada que faça parte. Alguma coisa em pauta, Fidelis? Como é que está também o calendário de recesso da casa? Nós retornaremos do recesso, agora, a primeira sessão, será dia 6, uma terça-feira, porque, de acordo com a lei orgânica do município, o nosso recesso foi do 1º de julho a 1º de agosto. Porém, 1º de agosto não é no dia útil de sessão. Aí, será dia 6 de agosto, nossa primeira sessão, de retorno aos trabalhos legislativos. Muito bem, de acordo com a lei orgânica do município, você lembrou aí, foi muito preciso aí, com relação a isso, porque nós sempre perguntamos, no que diz respeito, não só à lei orgânica, mas também ao regimento interno da casa. Periodicamente, precisam ser revistas, revisadas, atualizadas, a realidade atual. Esse trabalho foi feito aqui também? Existe essa preocupação? Já foi feito esse estudo nesse sentido, presidente? Nós temos no nosso regimento, até porque o regimento é um pouco antigo, mas existem várias resoluções já inclusas no regimento, certo? Algumas adaptações que foram votadas, como manda o regimento, por 5 sessões, e depois aprovado e incluso no regimento. Tem muitas atualizações, são várias. Muito bem, você foi eleito para o BN em 2023, 2024, ou foi reeleito para mim? Fui reeleito. Minha primeira gestão aqui na Câmara Municipal foi o primeiro BN em 2021-2022 e o segundo BN em 2023-2024. Então vamos aqui aproveitar o espaço do Porto da Imprensa de renovar os seus agradecimentos a todos os seus pares que lhe confiaram o cargo de presidente da casa. Com certeza, eu sou muito grato, primeiramente a Deus, segundo aos pares que me confiaram pelo meu segundo mandato aqui na casa. Temos um bom relacionamento entre todos. Minha gestão não é a gestão de perseguir, que é oposição e situação. Trato todos iguais, aqui é igualitário. O regimento aqui é igualitário. Obrigado.